Você usa borra de café para adubar suas plantas? Existe ou não existe algum malefício de usar a borra de café para adubar suas plantas? Se existe malefício, qual é? Quais são as vantagens de se usar borra de café nas plantas? Nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês a explicação científica de como você pode usar a borra de café. Eu sou o Márcio Gomes, esse aqui é o cantinho de casa, então fique ligado até o final para você entender e saber utilizar esse recurso aqui para você ter o melhor desempenho e saber quais são os benefícios também, os malefícios que isso pode causar aí para suas plantas. Primeira coisa pessoal, borra de café é muito rica em carbono e nitrogênio. O nitrogênio pessoal, que muita gente não sabe, é que ele está muito mais disponível aqui na borra de café após ela passa por um processo de fermentação, Márcio, fermentação, o que é isso? É um processo de decomposição mesmo. A borra de café, como vocês sabem, ela tem vários óleos essenciais na borra de café. Então, esses óleos que tem presente aí o nitrogênio e na estrutura dela que tem aí o carbono. Márcio, como então seria a melhor forma para poder utilizar isso? A melhor forma para você utilizar a borra de café, para você adobar suas plantas, é na compostagem. Inclusive, eu vou deixar no card aqui um vídeo para você fazer uma composteira super simples que você consegue fazer em qualquer planta. Outra forma que você poderia fazer também é colocar a borra de café em um recipiente com água em torno de 100 gramas, um recipiente com água com 1 litro e você deixar em torno aí de 6 dias para correr o processo de fermentação. Então, Márcio, você não falou que tem óleos aqui? Esses óleos não vão se dissolver na água. Não vão se dissolver na água. Mas isso vai ajudar no processo de fermentação para liberar os nutrientes, ok? O segundo erro que muitas pessoas aí não sabem é o seguinte. A pessoa faz uma camada muito grossa de borra de café quando ela vai fazer adubação. A borra de café aqui, ela é muito fina, tá vendo? Ela é muito fina. Se você fizer da forma errada, isso pode gerar fungos na superfície da sua planta. Alguns fungos são benéficos, mas alguns fungos também são maléficos e podem ocasionar lesões aí no tronco e nas folhas da sua planta. E o que a gente não quer de forma nenhuma. Então, Márcio, como que eu tenho que fazer? A melhor forma é você introduzir aí a borra de café misturada ao solo. Se você não puder misturar ao solo, você tem que fazer uma fina camada e você fazer de forma que você deixe ela espalhada para não compactar o solo. Depois, se você compactar o solo com a borra de café, o que vai acontecer? Você vai causar um processo de impermeabilização. E você vai atrapalhar o processo de rega e vai atrapalhar também com que a planta se desenvolva melhor. Márcio, você me disse aí que a borra de café pode causar malefícios para as plantas também. Pois é, isso acontece porque a borra de café tem um componente chamado cafeína. A cafeína pode atrapalhar a germinação de sementes, infelizmente. Pessoal, os recursos da borra de café para adubação é bom de verdade, Márcio? É sim, é um adubo muito rico, principalmente em carbono e nitrogênio. Além disso, se você utilizar da forma correta, ele ajuda a manter a boa biologia do solo e ajuda também no processo de drenagem. Olha só, eu não falei para vocês que você colocar a camada grossa em cima, ele atrapalha a drenagem. Mas se você misturar na terra, ele favorece o processo de drenagem do vaso, fazendo com que a planta tenha uma rega muito mais eficiente também. Pessoal, a borra de café é um adubo bom de verdade para as plantas, isso é inegável. Tem várias pesquisas aí na área de agronomia que atestam isso com certeza. Isso é sem sombra de dúvida. O nitrogênio é um dos principais nutrientes, ele é um macronutriente, um dos principais macronutrientes para o desenvolvimento das plantas, que é um nutriente muito móvel, é um nutriente que a planta precisa em mais quantidade para ela poder se desenvolver. Inclusive, quando ele está em falta, as folhas das plantas começam a ter a amarelar. Não sei se vocês já repararam aí. Mas de forma nenhuma, você precisa deixar de utilizar esse adubo aí que você usa no cotidiano da sua casa. Mas se eu posso usar assim que eu fazer o cafezinho na minha casa? Pode usar, só que você não vai ter o resultado tão eficiente e tão mais rápido aí para as suas plantinhas. Tire suas próprias conclusões se você quer utilizar ou se você não quer utilizar essa fonte da adubo aqui. Lembrando que essa fonte de adubo aqui não é milagrosa, mas ela tem esses componentes aí que podem ajudar muito a sua planta a se desenvolver de verdade. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Já deixa o like se você gostou desse vídeo um pouco diferente aqui do cantinho de casa. Eu vou deixar aqui no card algumas dicas para vocês. E na descrição do vídeo também eu vou deixar essa composteira super simples para você poder aproveitar o máximo do potencial da sua adubação aí com borra de café. Então, espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!